Terminou na Neoquímica Arena, Corinthians 1, Cuiabá também 1, cara, não ganhar do Cuiabá em casa vai ganhar de quem, pessoal? Me fala. Pessoal, se não fosse hoje o pênalti que o Donnelli pegou, tipo, o Donnelli é um bom goleiro, você é um bom goleiro, mas tem hora que ele oscila também. E também, se não fosse o gol do Matheus Bidu, o Corinthians teria perdido, e o Corinthians ainda teve a capacidade de tomar o gol de um ex-corintiano Marlon, e os caras ficam tudo de costa, mano. Mano, ataca a bola, vai pra cima, entendeu? Nem isso tiveram. Mano, Iro Alberto, Pedro Raul, mano, ruim demais, pessoal, você é louco, os caras estavam errando tudo, tudo o que tentou, os caras erram. O Wesley não toca a bola pra ninguém, pessoal, ele quer decidir tudo sozinho. Ô, meu filho, leva a bola pra casa, e já era, entendeu? Aquele cacá horrível, mano, o cara faz pênalti, faz gol contra, mano, não dá pra... Mano, o time do Corinthians, pessoal, mano, tá dando, é desgosto, pessoal, de ver jogar. Porque, mano, parece que os caras não treinam, gente, sinceramente. Se continuar empatando, perdendo, empatando e perdendo, vai cair pra segunda divisão e nem vai fazer 45 pontos. Escuta só o que eu tô falando aqui.